Olá, muito bem-vindo à sessão de cultos gravados aqui da Nova Geração. Para nós é um prazer estar recebendo você e o nosso desejo é que você possa realmente desfrutar desse momento com Deus. Louvado seja Deus. Nessa noite eu quero falar sobre visão. Hoje eu quero falar sobre visões. Então a visão vai além dos olhos. Diga assim, visão vai além dos olhos. Ou melhor, vai além daquilo que os seus olhos veem. Você crê nisso? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Ah, bom. Abra sua Bíblia em Romanos 12. Versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Nós damos boas-vindas a todos que nos assistem pela internet. Que Deus abençoe a sua vida e onde você estiver. Amém, irmãos? Romanos 12, versículo 1 diz assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos falar o versículo 12 outra vez. Vamos falar o versículo 2, é exato. Eu falei 12, mas é 2. E não sede conformados com este mundo. Fala isso para a pessoa que está perto de você. Diga assim, irmão, ou irmã, ou irmã, não seja conformado com este mundo. Amém? Ouviu ele falar também, um fala para o outro, né? O versículo 2 diz, não sede conformados com este mundo. Amém? Que Deus aplique esta palavra nos nossos corações. Preste atenção, esta semana, quantos estiveram nos nossos grupos esta semana e ouviram a palavra? Qual foi o assunto? Hã? A visão. Uma visão transformada. Nós vimos nesta semana, nós estudamos sobre uma escrava, a escrava chamada Agar. Então, nesta última semana, nós falamos sobre uma escrava, uma escrava chamada Haggai. Ela era a escrava de Sara, a esposa de Abraão. Ela era a escrava de Sara, a esposa de Abraão. E ela, então, estava passando um problema muito sério. Então, ela estava passando um problema sério. O problema que ela passou é que, como Sara não podia dar filhos a Abraão, porque era estéreo. Ela foi entregue a Abraão pela própria esposa de Abraão, Sara. Para que ela pudesse ter relações sexuais com Abraão. E pudesse, então, engravidar de Abraão. Para que, então, na mentalidade dela. Então, o filho que a escrava teria, seria o filho deles. E isso trouxe muitos problemas. Mas, um dia, ela teve que ir embora da casa do seu dono. Justamente por causa do filho. E por causa do seu próprio comportamento. Mas, é interessante que, quando ela estava no deserto, no desespero. Ela pensou que seu filho ia morrer de sede, de fome. E ela deixou seu filho em um determinado local e saiu para longe para não ver o filho morrer. E, naquele momento, o anjo do Senhor foi enviado até Agar. E ela disse, e o anjo do Senhor falou muitas coisas para ela. Mas, uma das coisas que o anjo do Senhor fez foi abrir a visão de Agar. E mostrou para ela uma fonte de águas que estava próximo a ela. E mostrou-lhe uma fonte de água que estava perto dela. Veja. Nós falamos de algumas coisas que estavam impedindo Agar de ver a fonte. No caso dela, era tribulação, era desespero, era angústia. No seu caso, era tribulação, desespero, ansiedade. Mas, uma das coisas também que nós falamos é que ela tinha uma mentalidade de escravo. E qual é o problema com a mentalidade de escravo? O escravo não sabe tomar decisões. O escravo sofre porque ele nunca se acostumou a pensar em algo maior. E, nesse caso, ela não tinha visão por causa destas coisas. E, naquele momento, ela não tinha a visão certa por causa destas coisas. Mas, hoje, eu quero falar sobre visão em um diferente aspecto. Nesse texto que nós lemos, em Romanos 12, É um texto muito conhecido, irmãos, de todos nós. A maioria de nós aqui, um dia, já tomamos uma decisão de servir a Jesus. E a Bíblia diz que, quando nós conhecemos a Jesus Cristo, ele nos liberta. A Bíblia diz que, quando nós conhecemos a Jesus, ele nos liberta. E o João diz que, se Jesus, que é o Filho, te liberta, o que vai acontecer? Quero ter certeza que vocês estão seguindo comigo. Quero ser certeza que vocês estão seguindo comigo. O que vai acontecer? Se Jesus te libertar, Você será verdadeiramente livre. Diga comigo, verdadeiramente livre. Diga comigo, verdadeiramente livre. Diga comigo, verdadeiramente livre. Bom. Veja bem, por que eu estou falando isso? Porque, queridos, Paulo, ele abre, ele tenta abrir os nossos olhos. Especialmente no versículo 2. A primeira coisa que ele diz, ele diz, não sede conformados com este mundo. Veja bem, o que eu quero dizer, aliás, o que ele quer dizer com não ser conformado com este mundo. Então, o que ele quer dizer, não sede conformado com este mundo? É muito comum acontecer conosco. Quando nós recebemos Jesus. Quando nós recebemos Jesus. Então, nós traçamos um alvo para a nossa vida. E eu vou fazer um teste agora. Quem quiser responder, levante a mão. Qual é o seu alvo como cristão? Vamos lá? Vanta a mão. Pode falar, Richard. Vem lá, Richard. Diga apenas uma palavra, duas ou três, ao máximo. Amém. O alvo do Richard é fazer o trabalho de Deus para a sua glória. Então, o objetivo do Richard é fazer o trabalho de Deus para a sua glória. Esse é um bom alvo? E você? Qual é o seu alvo? O que é o seu alvo? Caique. Levantou a mão? Ser como Cristo. Ser como Cristo. Honrar o Senhor com a minha vida, com a minha própria vida. Olha que coisa interessante. Agora, eu vou fazer uma outra pergunta. Talvez, eu sei que todos vocês têm um alvo. Agora, eu pergunto, você está cumprindo o seu alvo? Sim ou não? Sim ou não? Hã? Vamos ser sinceros. Sim ou não? Sim ou não? Uns dizem sim, outros não. Outros talvez. Eu estou tentando. Outros estão tentando. Não é verdade? Não é verdade? Ficar no meio, né? Que maravilha. Não esconde não, César. Somewhere in the middle. Veja bem, queridos. Olha bem, irmãos. Eu vou falar para vocês. Eu quero que vocês sejam sinceros se esse é o seu caso. Mas não precisa falar para mim. Eu vou dizer algo. Eu quero que vocês sejam sinceros. Se isso se aplica para vocês. Não me digam, mas eu só quero dizer qual é a visão que eu tenho. Eu só quero que vocês sejam sinceros. Nós temos alguns alvos assim. Nós separamos a nossa vida em áreas. Uma das áreas que nós separamos nossa vida, nós dizemos assim, como ser humano. Eu quero prosperar. Eu quero prosperar. Na minha vida financeira. Eu quero ter a minha casa. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero ir para a faculdade. Eu quero ir para a universidade. Eu quero garantir a minha aposentadoria. E eu quero preparar o futuro para os meus filhos. Eu quero, quando eu morrer, eu quero deixar uma casa para os meus filhos. Quando eu morrer, eu quero deixar uma casa para os meus filhos. Eu quero pagar a faculdade para os meus filhos. Aí eu pergunto, quantos de vocês aqui nunca pensaram nisso? Agora, quantos pensaram? É assim ou não é verdade? Agora nós temos metas na nossa vida. Que nós dizemos, eu quero fazer isso para Deus. Eu quero glorificar a Deus. Eu quero servir a Deus. Eu quero servir a Deus. Mas nós gastamos a maior parte do nosso tempo nos nossos alvos pessoais. É ou não é verdade? Quantos aqui trabalham 40 horas por semana? Quase todos. É ou não é verdade? Outros mais animadinhos trabalham 50, 60. E se você perguntar o nome dele, ele diz assim, o meu nome? O meu nome é? O meu nome é? Trabalho. E o meu sobrenome? Hora extra. Extra, overtime. Com muito orgulho. Com muito orgulho. Pastor, o que você tem contra o trabalho? Eu não tenho nada contra o trabalho, queridos. Aí vamos agora. Nós falamos dos alvos como seres humanos. Lembra como eu falei que nós separamos nossa vida em áreas? Então é o seguinte, nós vivemos no mundo. Como se sempre fôssemos estar neste mundo. Mas aí como cristãos? Os mais espirituais. Oh, meu Deus. Bem, o meu alvo é ir para o céu. É ou não é verdade? Não é verdade? Tem alguma coisa errada e ir para o céu? Não. Não. Você é contra alguém ir para o céu? Não. Eu sonho com o céu, não é? Eu sonho com o céu. Eu tenho desejo de saber como é o céu. O que eu quero é, eu desejo saber como é o céu. Eu quero, depois que eu passar dessa vida para a outra, ir para o céu. Mas veja bem, às vezes nós fazemos alvos na nossa vida. E nós fazemos alvos e metas na nossa vida. Mas agora eu quero que você olhe, preste bem atenção sobre o que nós fazemos. Nós nos preocupamos somente conosco. Nós nos preocupamos conosco e com nossa família. Quando nós ouvimos esses dias falando das ameaças contra os Estados Unidos. Eu duvido se muitos não pensaram assim, qualquer coisa, eu vou para o Brasil. Ou seja, é importante, eu quero que você entenda algo. Que nós temos que mudar a nossa visão. É isso que Paulo está falando. Ele está dizendo, não sejam conformados com este mundo. E às vezes nós entendemos a mensagem diferente. Nós entendemos a mensagem, muito bem Senhor, eu realmente estou cansado deste mundo. Me leva logo para o céu. Oh, como seria bom. Não ter que pagar mais as prestações do meu carro. Ter que trabalhar tanto. Ter que fazer tantas coisas. Não ter que fazer tantas coisas. Mas se falar assim, você quer morrer? Não, misericórdia. Mas então se você diz a eles, você quer morrer? Não, 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 que isso. Pare com essa conversa. Onde você quer chegar, pastor, com isso? Irmãos, Paulo fala com muito claramente. Ele diz que nós não devemos ser conformados com este mundo. Mas nós devemos fazer o que? Nós devemos ter a nossa mente transformada. Preste atenção, queridos. Deus quer que tenhamos nossas mentes diferentes do que as mentes do mundo. O que é o mundo para você? O que é o mundo para você? É a terra? São as casas? O que é o mundo para você? O que é o mundo para você? É muito importante a gente entender qual é este conceito de mundo, não é verdade? Eu estava ouvindo uma mensagem esta semana e achei muito interessante. O pregador dizia assim, porque Deus amou o mundo. Ele não diz que Deus amou a terra. Ele diz que Deus amou o mundo. Ele diz que Deus amou o mundo. Ele diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Não para que ele condenasse ao mundo. Mas para que o mundo fosse o quê? Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora, qual é a nossa missão? É ir para o céu? No final, sim, queremos ir para o céu. Mas por que estamos aqui? Qual é o propósito da nossa vida? Por que fomos salvos? Por que fomos alcançados? Ah, pastor, eu acho que é para ter uma vida bem confortável. Não é isso que a Bíblia propõe. Não é isso que Jesus propõe. Não é o que Deus quer. Mas o que Deus quer conosco neste mundo tem a ver com o seu amor pelo mundo. Se Deus quer salvar o mundo. Se Deus quer transformar o mundo. Se Deus quer transformar o mundo. Ele quer usar quem? Os anjos? Quer usar os fantasmas? O que Deus quer usar? Deus quer usar nós. Deus quer usar nós. Mas nós estamos tão ocupados. Nós estamos tão conformados. Nós estamos tão conformados. Com a vida que nós temos neste mundo. Com a vida que nós temos neste mundo. Porque nós aprendemos com os outros. A fazer exatamente como eles fazem. E para por aí. Não para por aí. Sabe, nós trazemos essa visão para dentro da igreja. Muitas vezes nós queremos dirigir a igreja como nós dirigimos os negócios. Às vezes nós queremos que a igreja seja exatamente igual às coisas que são na nossa casa. Porque nós achamos que na nossa casa é o lugar ideal. É ou não é verdade, irmãos? É ou não é verdade? Aí nós falamos assim estamos fazendo o melhor para Deus. Será que nós estamos fazendo o melhor para Deus? Eu vou falar uma coisa para você. Abre a sua Bíblia em Lucas 12. É muito importante que eu quero falar nessa noite. Eu sei que eu vou estar falando muito disso ainda. Mas preste bem atenção. Olha o que Jesus fala em Lucas 12. Às vezes eu quero também falar não quero falar de uma pessoa específica. mas às vezes mesmo tentando fazer a vontade de Deus nós fazemos as coisas de maneira equivocada. Sabe, às vezes nós os pastores veja bem, a nossa visão muitas vezes pode estar disfarçada detrás da nossa própria visão em nome de Deus. Por exemplo, há alguns anos atrás o meu sonho era ter uma grande igreja construir um grande templo e ficar simplesmente desfrutando daquilo tudo. Veja como os discípulos quando chegaram para Jesus estão dizendo que Jesus acabava com esses sonhos humanos dos discípulos humanistas na hora. E eles começaram a mostrar a estrutura do templo. E eles começaram a mostrar a estrutura do templo. Olha Senhor, mas que templo maravilhoso. Olha que templo forte. Olha só que maravilha. E Jesus olhou para a estrutura do templo. E Jesus olhou para a estrutura do templo. E ele disse assim, vai chegar um dia que não ficará nenhuma pedra sobre a outra pedra que não seja derrubada. Eles ficaram apavorados. Por quê? Porque a sua visão estava no templo e não no Deus do templo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E aqui, aí é onde eu falo que nós transferimos a nossa visão pessoal para a visão da igreja. Aqui em Lucas 12, a partir do versículo 15. O que ele diz aqui? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que ele possui. aí Jesus então começa a falar uma parábola. E presta atenção na parábola. Ele diz assim, no versículo 16, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. e disse, farei isto. Derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E ali, eu vou recolher todas as minhas novidades e os meus bens. Olha o versículo 19. Aí direi a minha alma. O que ele ia dizer à alma dele, irmãos? O que ele ia dizer à sua própria alma? Ele disse, você tem muitos bens em depósito. Olha só, para muitos anos. Descansa. Come. Bebe. Desfruta. Olha que coisa interessante. Não é tudo que muitos de nós queremos? É ou não é, irmãos? Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? É ou não é o que a maioria de nós queremos? Agora veja de qual nome Jesus chama essa pessoa. Qual o nome que Jesus chama essa pessoa, irmãos? Mas Deus lhe disse, versículo 20, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Olha só o que Jesus está dizendo, irmãos. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos. Que essa visão é louca. Então, Deus mudou a minha visão. Deus mudou a minha visão. Deus mostrou para mim que o que eu preciso, o que ele quer, não é um templo. Deus não quer, irmãos, um templo. Deus não quer um templo. Você acha que Deus quer um templo? Deus quer um prédio desse? Sim ou não? Sim ou não? Deus não quer isso. A Bíblia diz, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Ele mora em nós. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. Nós não podemos fazer exatamente como o mundo. Pastor, então, o senhor é contra que a igreja tenha um templo? Não sou contra que a igreja tenha um templo. E como é isso, então, pastor? Irmãos, eu estou dizendo para você que o que Deus quer e tem prioridade em vidas, em almas, é o mundo. O mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno. O sistema está no maligno. O governo está na mão do maligno. Você sabia disso? Por que que os governos brigam? Por que que querem soltar uma bomba nesse país ou no outro país? Por que? Por que? Dinheiro, irmãos. Poder. É uma briga para ver quem controla o petróleo do mundo. É uma briga pelo ouro, não é, Darlan? É uma briga, irmãos. É uma briga, irmãos. O mundo jaz no maligno. Você já parou para pensar isso? Enquanto nós pensamos às vezes, lembra que eu disse que nós pensamos na nossa vida? Nos nossos filhos, não é que é errado fazer isso. Mas o que Paulo está dizendo, não fique aí parado. Existe algo, uma palavra que me incomoda muito. É a palavra inércia. Que palavra é essa? Essa palavra serve para definir a falta de movimento. Ou seja, quando você está parado, imagina que está um vento muito grande e traz fogo para esse prédio. E o prédio começa a pegar fogo. E você está sentado aqui dentro. E você não se preocupa porque você diz, esse prédio não é meu. Eu não tenho nada a ver com isso. Então você está inerte. Você simplesmente não se move. Você não se importa. é exatamente o que Paulo diz no versículo 2 de Romanos 12. Não se conforme. Pastor, o que é que eu posso fazer? Deus nos chama para abrir a nossa visão. Você pode fazer algo. Porque Deus nos deu poder. Você crê a igreja que Deus te deu poder? Você acredita que Deus te deu poder? Sim ou não? Poder para quê? Você acha que Deus te deu poder para comprar um carro novo? Você acha que Deus te deu poder para comprar um carro novo? Não, não é para isso. Deus pode te dar um carro novo? Sim. Deus pode te dar um carro novo. Mas o poder de Deus era para transformar o mundo. Quando Jesus orava em João 17, Jesus falou algo muito interessante sobre os discípulos. Ele disse Senhor, Jesus estava falando com o Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas tudo que nós queremos é o quê? Sair deste mundo. para deixar este mundo. Existe algo em nós que precisa mudar, irmãos. Existe algo que bloqueia a nossa visão. Você quer saber o que é? Você quer saber o que é? A nossa maneira de pensar. A nossa maneira de pensar. se eu falar para você que é possível este lugar estar cheio de pessoas adorando a Jesus nessa igreja até o fim do ano. Pastor, cuidado, pastor. Pastor, não sei não. o que está nos limitando? O que está nos limitando? A minha maneira de pensar. Por quê? Porque todos vocês sabem que para isso acontecer tem que acontecer algo sobrenatural. Isso não é algo natural. então nós estamos acostumados a transferir as nossas experiências do passado para o nosso presente. E nós deixamos que as nossas experiências negativas do nosso passado governem o nosso presente. E deixamos as experiências do nosso passado governem o presente. Se você teve uma experiência ruim no casamento, o que você vai fazer agora? Quando você vê alguém querendo se casar? Olha, tenha muito cuidado. Casamento não é brincadeira. Olha, e a gente trata de botar o máximo de medo naquela pessoa. É ou não é verdade? Nós estamos deixando que as más experiências governem o nosso futuro. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Sabe o que eu estou dizendo? Vou dar um nome para esse comportamento. Tradição. Nós amamos uma tradição. Nossa, mas que coisa. Você sabe, pastor, porque a gente sempre fez desse jeito. E eu sei que se a gente for fazer de outro jeito, não vai dar certo. Olha, pastor, eu carrego água com esse balde há 25 anos. Mas eu digo, mas existe um motor, existe uma bomba. Você liga um tubo e leva água lá para onde você está. será que vai dar certo, pastor? Será que funciona, pastor? Olha, pastor, eu vou continuar levando água no balde porque eu sei que é garantido que eu vou ter minha água lá. E você que tem a visão já conhece o motor. Você fala assim, meu Deus, que absurdo. viram a diferença da visão? Viu quando você tem uma visão transformada como é diferente? Deus nos chama para ter uma visão segundo a sua própria visão. A visão de Deus não é como a do homem. Foi o que Deus falou para Samuel quando foi na casa de Jessé. Deus não vê como o homem vê. Você crê nisso, irmãos. Deus tem uma visão. O que precisa mudar em nós? A nossa mentalidade. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem gente que pensa o dinheiro da igreja vai acabar. Por que? Pastor, você sabe que dinheiro acaba, pastor. E a visão de Deus, será que é assim? Escuta o que eu estou falando. Quem é Deus para você? Qual é a sua visão de Deus? Lembre-se quando Jesus dizia quem tem ouvidos para ouvir ouça. Quem é Deus para você? O que Ele diz a respeito de dinheiro? O que Deus diz sobre dinheiro? O que você sabe sobre Deus e o dinheiro? O que Deus diz sobre dinheiro? O que você sabe sobre Deus e dinheiro? não. Ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o que você sabe sobre Deus e o dinheiro? Ele é o que? Ele é o dono. Ele é o dono. Oh my goodness. Mas a gente age como se ele não fosse o dono. E nós fazemos nós de dono. Visão, irmãos. Visão, irmãos. Visão. Visão. Deus pode levantar o que ele quiser do nada. quando Paulo diz assim transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando Paulo diz transformai-vos pela renovação da mente. Era com qual propósito? Qual era o propósito? No versículo 2. era o propósito? No versículo 2. Romanos 12. 2. Para que? Para que você experimente o que? A vontade de Deus. Ah! A vontade de quem? Do pastor? A vontade do diácono? A vontade de Deus, irmãos. Que é o que? Ah, eu não sabia disso, pastor. Eu achei que eu com todo o meu zelo acho que eu tenho condições de cuidar melhor das coisas de Deus do que o próprio Deus. apesar de que a Bíblia diz que a vontade de Deus é perfeita, é boa e agradável mas mesmo assim, pastor, eu vou continuar levando o balde de água. Irmãos, nós temos que usar o motor de Deus. motor de Deus não tem pode ir 100 mil milhas, 200 mil milhas. Já viu aquele que não dirige o carro para não botar milha no carro? Você faz isso? Ah! Para com isso! Para com isso! Para com isso! Para com isso! Por que você tem medo que acabar esse carro não vai ter outro? porque você tem medo que quando você sai do carro você não vai ter outro? Oh meu Deus! Imagina! Às vezes nós fazemos exatamente isso com as coisas de Deus! Às vezes nós fazemos exatamente isso com as coisas de Deus! Para com isso! Deus já curou 50 aqui na igreja! Deus já curou 50 pessoas nessa igreja! Vamos dar uma parada para não gastar Deus! Às vezes a gente faz isso! Às vezes a gente faz isso! Deus já restaurou 5 casamentos! Deus já restaurou 5 casamentos! Vamos dar um tempo que Deus pode se irritar! Mas vamos dar um tempo porque Deus pode se irritar! Não! Não! A nossa mente é o maior obstáculo! A nossa mente é o maior obstáculo! Sabe? O apóstolo Paulo Eu gosto de falar do apóstolo Paulo Ele era o homem mais zeloso pelas coisas de Deus! Ele era tão zeloso que ele perseguia os cristãos! Esse bando de crente que apareceu e agora Eu vou acabar com eles! E sabe o que aconteceu com Paulo? No caminho de uma dessas perseguições Ele teve um encontro com Jesus E lá no encontro com Jesus A primeira coisa que aconteceu foi que de tanta luz que era a luz de Jesus Fez com que ele ficasse cego fisicamente Mas você sabe qual foi a primeira coisa que Paulo falou? Quem é Senhor? As vezes Deus precisa fazer com a gente igual fez com Paulo Porque nós somos tão temosos E as vezes Deus tem que nos encontrar Tem que nos humilhar Para que possamos conhecer quem é Ele E aí Ele diz assim Que queres que eu faça? Olha Será que nós vamos esperar Deus fazer isso conosco? Para a gente perguntar para Ele o que Ele quer que nós façamos? É melhor perguntar hoje Que queres que eu faça Senhor? É interessante irmãos As vezes nós pensamos que aquela pessoa tem que ser salva mas aquele outro não merece ser salvo Pastor, eu nunca fiz isso Pastor, eu nunca fiz isso Eu me lembro uma vez eu encontrei eu estava no centro da cidade Essa foi uma das maiores decepções da minha vida E veio um rapaz me pedir dinheiro E eu comecei a conversar com aquele rapaz e eu disse olha eu eu não tenho dinheiro para você mas eu tenho uma coisa muito melhor para você mas eu tenho algo muito melhor para você comecei a falar do evangelho para ele e dei o endereço da igreja para ele e eu queria que você fosse à igreja E no dia seguinte eu cheguei muito contente para falar com o pastor que eu tinha feito isso com o rapaz E no dia seguinte eu fui à igreja muito feliz de dizer ao pastor que eu tinha feito isso E o pastor falou oi Lamax desce esse tipo de gente para lá meu irmão E o pastor disse oi Lamax deixe essas pessoas de lado deixe essas pessoas ir Isso não é terrível? Não é terrível? Nós não queremos que uma pessoa suja fedida Nós não queremos uma pessoa suja mal vestida mal vestida sente-se na mesa para comer conosco para sentar na mesa para comer conosco Nós queremos aquele que tem muito dinheiro Ai, se Deus salvar aquele Glória a Deus Aleluia É a visão que está errada Deus diz Eu sou aquele que levanta o pobre necessitado E eu o faço assentar entre os príncipes É a visão que precisa mudar Nós não podemos simplesmente passar e fingir que não está acontecendo nada O mundo espera por nós O mundo espera por mim e por você Jesus disse Vocês são a luz do mundo Jesus disse Vocês são a luz do mundo Para que serve a luz? E o que é a luz bom para? Diz a Bíblia Jesus fala não se pode esconder uma luz debaixo da cama Mas onde tem que colocar a luz No alto Para que ilumine o lugar Se nós ficarmos calados e permanecermos calados O mundo nunca saberá que nós estamos aqui O que você faz no seu trabalho? Pastor o senhor sabe muito bem que lá eu não posso pregar o evangelho Porque se eu pregar o evangelho no meu trabalho o senhor sabe que meu chefe vai me mandar embora E como é que vai fazer? Vai esconder a luz então? Deixa eu falar uma coisa Eu tenho uma luz aqui Eu não quero que o chefe saia Eu não quero que o boss vai saber Por isso que ela está escondida É por isso que eu não Você sabia que eu sou crente? Você sabia que eu sou crente? Realmente? É mesmo? Eu nunca nunca percebi Eu nunca tinha percebido Great! Ótimo Bad! Jesus disse assim Aquele que me serve O meu pai o honrará Já prestou atenção nessa palavra? Aquele que me serve O meu pai o honrará Mas aquele que se envergonha de mim Eu também me envergonharei dele diante do meu pai A nossa visão precisa mudar Irmãos Irmãos Deus nos deu poder e autoridade Deixa eu falar uma coisa para vocês O que nós vamos fazer é andar buscando fazer a vontade de Deus Como? Se você vai andando dirigindo seu carro Deus me dá uma oportunidade Onde é que eu vou ministrar hoje? Para quem eu vou falar hoje Senhor? Ah, mas aí ele encontra alguém Aí ele liga para o pastor Pastor, tem alguém que precisa ouvir do evangelho e o senhor tem que vir aqui agora Pastor, there's someone here that needs to hear the gospel You have to come here right now Bad You are the light of the world Deus, quem é que tu quer curar hoje através da minha oração Pastor, tem alguém doente Corre aqui Pastor, tem alguém demoniado Corre aqui Pastor, there's someone demon possessed O pastor fica doido Onde é que eu vou Onde é que eu vou Irmãos, a matemática de Deus é a multiplicação e não a adição A diferença é que qualquer número multiplicado por zero com Deus é igual a um montão Uma grande quantidade Você está entendendo o que eu estou dizendo com isso? Deixa bem Tudo o que Deus espera é que nós sejamos transformados na nossa maneira de pensar Irmãos, não é tempo mais de ficar correndo atrás de tradição não, irmãos Nós temos que correr atrás do sobrenatural de Deus Nós temos que deixar muitas coisas de lado E nós temos que ser agentes transformadores neste mundo Onde você estiver Deixa essa luz brilhar Alguém está passando uma tribulação Eu ia de um avião para o Brasil E atrás de mim havia um casal com uma criança E a criança chorou mas chorou mas chorou Que não deixou o pastor dormir um minuto Determinado momento eu levantei e disse para aquele casal Tudo bem Tudo bem O que está acontecendo com a criança? Eu não sei Ele está muito enjoadinho Se você quiser eu posso fazer uma oração por ele Oh Senhor manda um sono para a vida dessa criança Calma esse coração E ministrei na vida da criança e da família Se fosse outro Cris carnal Sangue de Jesus tem poder Não sei como é que alguém vem para um avião com uma criança dessa Misericórdia Oh Senhor Me manda de lugar Senhor Nós temos que aproveitar todas as oportunidades Pode ser que alguém vai dizer Não, eu não quero Mas não se preocupe Deus sempre levantará alguém que dirá Eu quero O dia que ele precisa de luz Ele sabe onde vai buscar uma Ah ali tem uma pessoa que eu conheço Ele é um servo de Deus Eu vou lá agora Irmãos Se você se fechar Você está se conformando com o mundo Mas se você se abrir para Deus Deus vai usar a sua vida Nós temos que enxergar aquilo que está à nossa volta E deixar o Espírito de Deus te usar Você está preparado? Ah pastor Não sei O senhor sabe que eu tenho muito medo Medo não vem de Deus Pastor Esse foi o último dia que eu vim nessa igreja Esse não é o tipo de mensagem que eu gosto de ouvir O tipo de mensagem que eu gosto de ouvir é aquela que me deixa para cima e não para baixo Eu estou tentando te colocar para cima Eu estou tentando colocar as luzes para cima Não para baixo Se você fizer isso você não vai precisar ouvir mensagens que passem a mão na sua cabeça Porque o próprio Deus vai te acariciar Você é crer nisso? Não é pastor Eu vim aqui hoje porque eu queria tanto ouvir uma mensagem que eu estou tão triste Você é a luz do mundo e o sal da terra Mas preste atenção se o sal perder o sabor não presta para mais nada Jesus disse assim na conclusão desse texto Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus Olha que lindo maravilhoso Quando a nossa luz brilha Deus é glorificado Se esse é o alvo da sua vida glorificar a Deus Só existe uma coisa que pode glorificar a Deus que pode glorificar a Deus São os seus atos de justiça São as suas ações em favor do reino de Deus Qual é o seu plano de vida Qual é a sua agenda Se você até hoje tem vivido uma vida só para você Deixe atenção E está tentando trazer Deus para o seu lado Para poder te ajudar a alcançar aquilo que você quer Eu tenho uma coisa para te dizer Pare de ser egoísta Porque quando nós fazemos as coisas de Deus Nós não precisamos nos preocupar com nada nosso Porque Ele cuida de todas as coisas Você sabe nós estamos orando pelos governos Mas Deus quer que nós nos levantemos Quando eu falo levantar Ele quer que nós tomemos atitudes Deus já deu todo o poder A oração é a nossa arma principal Pastor Eu não gosto muito de orar Pare de ser egoísta Ore para os outros Se você não gosta de oração para você Pastor mas é tão difícil orar Lembrei agora do vídeo um vídeo lá do jejum O cara vai e fica lá no Facebook não sei quantas horas Aí ele vai ele fica na internet navega vai no YouTube Aí ele fica de olho no relógio daqui a pouco passou 3, 4 horas Aí misericórdia agora eu tenho que orar Vou jejuar E já é a tarde Aí ele começa Ele ajoelha Ele abre a Bíblia Fecha Ele pega e começa a fazer anotações Aí ele vai e ele cai e diz Ai, mas que fome não estou aguentando Aí ele vai e cai e diz I'm so hungry I can't take it Daqui a pouco a esposa grita Amor, o jantar tá pronto Aí ele diz Agora não que eu estou jejuando Aí ela faz Mas jejum de 5 minutos Quando ele olhou no relógio só tinha passado 5 minutos que ele tinha começado o jejum Mas parecia que já tinha uma eternidade Assim somos muitos de nós Ai, eu preciso gastar tempo em oração Aí começa Senhor, abençoa o Abençoa o pastor Oh, Deus o pastor Oh, Deus e o pastor Oh, e a mulher do pastor e a minha vida meu emprego meu carro as formiguinhas que moram na minha casa E agora o que eu vou orar mais Aí já se esquece e não sabe nem pelo que vai orar E quer que Deus opera Deus tem o melhor pra você Você precisa gastar tempo com Deus Buscar a sua presença Não se conforme Se existe algo você vê aqui no estado do Colorado aprovar o uso da maconha Ele diz que pode plantar também Então o que você vai fazer Aí você vai orar por essa cidade Deus mata esses pés de maconha Deus mata esses pés de maconha Não os maconheiros Calma, hein Olha só Mata, Senhor Senhor, eu repreendo essa lei Você está entendendo o que você tem que fazer Se você simplesmente se conformar Não vai acontecer nada Deus espera pela sua ação Qual é o seu problema Qual o problema na sua casa Deus está esperando que você se levante Você sabia disso? Clama a mim Diz o Senhor E eu responder-te Eu responderei quando vocês me clamarem de todo o vosso coração Não se cair em pé Você está disposto a clamar? Ou você acha estranho quando vê alguém clamando? Ou você acha que é estranho quando vê alguém gritar desse jeito Deus não é surdo Deus não é surdo Eu sei que Deus não é surdo Eu sei que Deus não é surdo Mas quando você está sentindo uma dor bem grande Como é que você fica? Quando alguém pega um martelo e dá na sua mão Você vai ficar Assim? Não Você vai gritar Dependendo da sua dor no momento da sua intercessão Você se envolve naquilo Você chora Amém, irmãos? Vou parar senão não para de pregar hoje Vou fazer uma pausa para continuar domingo que vem Fala para o seu irmão Não se conforme com o mundo Ah, pastor mas o mundo é assim mesmo Não se conforme com o mundo Transforme a sua maneira de pensar Transforme a sua forma de pensar Vamos orar Deus, te louvamos Pedimos que a tua palavra encontre espaço no nosso coração Renova nossa mente Limpa nossa visão Tu és Deus Tu és Deus poderoso Ouve o nosso clamor Senhor Transforma esta nação Transforma este estado Transforma este estado Deus nos ensina e nos ajuda a nos levantarmos Senhor Como uma geração que vai fazer a diferença Para a glória do Senhor Encoraja os teus filhos como um grande exército Eu repreendo todo o medo Toda a frieza Tudo que não vem de Deus Que colocou a igreja em uma prisão Oh Deus em nome de Jesus Traz luz E faça com que brilhemos Em nome de Jesus Amém 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 Se esta mensagem falou ao seu coração Compartilhe o seu testemunho conosco escrevendo para nós Se você ainda não entregou sua vida ao controle do Senhor Jesus e deseja receber mais informações Envie uma mensagem para nós com suas perguntas ou pedidos de oração Teremos o maior prazer em poder ajudá-lo na sua jornada espiritual com Cristo Deus o abençoe e muito obrigado pela sua participação